Era ainda pequenino Era ainda pequenino Quando eu já for velho Acabado de morrer Acabado de morrer Olha bem para os meus olhos Olha bem para os meus olhos Sem vida são para te ver Acabado de morrer Era ainda pequenino Era ainda pequenino Acabado de nascer Acabado de nascer Vida mal a mim aos olhos Vida mal a mim aos olhos Já era para beber Acabado de nascer Quando eu já for velho Quando eu já for velho Acabado de morrer Acabado de morrer Olha bem para os meus olhos Olha bem para os meus olhos Sem vida são para te ver Acabado de morrer Olha bem para os meus olhos E aí 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 E aí